No mês de agosto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, passou a ser administrado pela Associação Paulista para o Desenvolvimento de Medicina. A SPDM assumiria a responsabilidade de administração e das ambulâncias de unidade de terapia intensiva, UTI, que antes seria de responsabilidade do Estado. E o município seria responsável pelas ambulâncias de suporte móvel. O Supremo Tribunal Federal entrou com uma ação para o cancelamento do contrato com a empresa e exige que o Estado volte com a administração do SAMU. O Ministério Público deve acompanhar o caso para que a medida seja cumprida.